Na trilogia Guerra nas Estrelas, há uma cena que me recorda de algumas pessoas que conheço na igreja. Num estabelecimento comercial em algum lugar de um canto remoto da galáxia, criaturas de aparência grotesca se socializam em meio aos alimentos e música. Quando Luke Skywalker entra com seus dois androides, que são mais normais do que qualquer outra pessoa ali, é surpreendentemente enxotado com as palavras Aqui não servimos o tipo deles. Essa estranha cena captura a doença com a qual lutamos em nossos relacionamentos aqui no planeta Terra. Sempre nos sentimos mais confortáveis com pessoas exatamente iguais a nós. Mas, onde estaríamos se Jesus sentisse a si também? Ele era divino e totalmente perfeito, ou seja, muito diferente de nós. Não obstante, Ele veio para viver entre nós e morrer por nós. Como seguidores de Cristo, não devemos ter a expressão Eles não são como nós em nosso vocabulário. Como Paulo nos lembra em Jesus, não existe diferença entre judeus e não-judeus, entre escravos e pessoas livres, entre homens e mulheres. Todos vocês são um só por estarem unidos com Cristo Jesus. Mesmo que os outros sejam diferentes em atitude, perspectiva, raça, classe, inclinação política, oposição social, E isso não deve fazer diferença para os que são chamados cristãos. Encontre alguém que não seja como você e compartilhe o amor de Jesus com ele hoje. Ame o seu próximo, mesmo que ele não seja como você.